Calma. Opiniões alheias. Se trazes a consciência tranquila, por que te impacientares tanto com as opiniões alheias desfavoráveis? Cada pessoa fala daquilo que conhece oferecendo o que seja ou o que tenha. A suposição dos companheiros a nosso respeito nasce daquilo que eles estimariam ou estimam fazer. Cada qual de nós está no centro das próprias experiências. Os irmãos que nos cercam são livres para pensarem a nosso respeito da mesma forma que nós somos livres para notar-lhes o comportamento. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com o outro cérebro, a não ser aquele que lhe pertença. Se uma pessoa se irrita contra nós sem razão, isso não é motivo para que venhamos a comprar uma rixa desnecessária. Você está diante de uma criatura encolherizada, da mesma forma que você se encontra perante um doente. Preste auxílio. Toleremos os outros para que os outros nos tolerem. Hoje, alguém terá perdido a serenidade à nossa frente. Amanhã, possivelmente, seremos nós em situação igual diante deles. Calma. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel Abençoado seja, graças a Deus.